E é desse jeito que você coloca link no TikTok com vários outros links, porque no TikTok só cabe um, então você pode colocar vários outros links deste formato ou também deste formato com imagens aqui. Hey Merenice, tudo crazer? Seja bem-vindo! Eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Hoje você vai aprender a como colocar links no TikTok com vários outros links. Então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixe aquele like. E se puder, se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total que está na descrição ou no card. E vamos ao tutorial. Ele é muito fácil. Primeiro, eu vou ensinar a você a criar os vários links para depois colocar no TikTok, porque não adianta você ir colocar lá. Você pode colocar só um, mas você pode colocar vários outros. Então vamos ao tutorial como faz isso. Você vai abrir primeiro o seu navegador. Pode ser o Chrome, o Mozilla, o Opera, não importa qual navegador. E aí você vai digitar aqui no Google, linktr.ee, linktree. E aí vai aparecer vários links, vários itens. E você vai pegar esse daqui, linktr.ee. Eu falei errado, gente, digitei errado, mas encontrei. E aqui você vai aceitar os cookies, obviamente. E você vai clicar em Sing Up Free. Caso você tenha uma conta já, vai clicar em Login. Eu tenho, mas eu vou criar uma nova para vocês verem passo a passo como que faz. Então aqui você vai colocar o seu e-mail. Eu vou colocar aqui um e-mail alternativo, tá? Vamos colocar aqui um e-mail alternativo, não sei se... TireipePoné, roba de e-mail.com E aqui vai ser o seu link. O seu link, linktr.ee, barra TireipePoné, barra Cinexo, barra o que você quiser. Você vai em Agri e Create a Conte. Ou pode ir pelo Google ou pela conta da Apple também. Você vai digitar uma senha e vai clicar em Continue. Vou colocar uma senha. Pronto. Depois que você colocar, você vai escolher o método pra que você quer. Comercial, Influência, Educação, Personal, Entretenimento, Fashion. Qualquer coisa que você queira. Vou colocar aqui no meu caso, Empresarial, Business. E vamos colocar Agência e Consultoria. Pode ser qualquer opção aqui. Ele não vai diferir muito, porém ele vai mudar o formato pra você. E aqui você vai escolher o plano que você quer. Gratuito, Starter, por R$10, R$30, o Pro. Vamos começar com o Gratuito. Seleciona o Gratuito. Arrasta até lá embaixo e Join for Free. Compre gratuito. Ou seja, vai continuar gratuito. Thanks for Sing. Você pode colocar pra traduzir. Clicando nos três pontinhos. E traduzir. Caso o seu celular, você seja pelo computador. É. Pelo Chrome. Você faz isso. Aí você vai escolher os formatos aqui. Tem vários formatos, porém alguns são pagos. E aqui vai aparecer os que são gratuitos. Você vai escolher o que mais te atende. O que mais você gosta. Vamos escolher um aqui. Ah, eu gostei bastante desse daqui. Esse. Achei bem, 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 bem soft. Aí aqui você pode começar a colocar seus links. Mas ali pra frente você pode mudar. O URL da loja, qualquer link. Nome, usuário, URL do Instagram. Insura qualquer link. Aqui já tem pra você facilitar a sua vida. Mas por enquanto vamos pular. Porque a gente vai criar link a link. Aqui você vai escolher a cor que você quer. A base de cor. Vou escolher o vermelho. Você pode clicar aqui no maisinho. E arrastar uma imagem da sua galeria. Eu vou clicar em próximo. Vou escolher o vermelho. Ah, ele vai pedir pra você confirmar o e-mail. Você vai lá no seu e-mail. E confirma caso você tenha criado pelo e-mail. Caso você tenha criado pelo Google, também. Você vai no e-mail e cria. Eu vou lá confirmar. E já volto na sequência com vocês. Você vai localizar um e-mail igual a esse. E aí você vai clicar em verificar o e-mail. Se estiver em inglês. Ou se estiver em português. Verificar o e-mail. Aí aqui. Sign in to continue. Clique para continuar. A sua conta já foi verificada. Aí você pode voltar lá no seu navegador. E aí. Aqui a gente vai começar a adicionar os links. Dá pra mudar a aparência. Um nome. Várias coisas. A dd link. E aqui você vai colocar a url que você quer. O link que você quer. Vamos colocar aqui o link do meu Instagram. HTTPS. Você pode copiar e colar também, tá? Eu tô digitando. Porque eu acho mais fácil do que eu ir lá e voltar agora. Se você quiser seguir meu Instagram. É um deles que eu tenho, na verdade. Eu tenho vários Instagrams. Mas esse é o que eu estou usando mais. E você vai clicar em ADD. Aqui você pode adicionar um espaço. Que é esse render aí. Olha. Aqui você pode colocar uma foto. Set thumbnail. Você pode colocar uma gerada artificialmente ou do seu celular ou um ícone. Vamos colocar um ícone aqui. É só clicar em Upload your own thumbnail. Aqui eu escolhi no ícone. Eu vou colocar o ícone de... Só pra teste. Vou colocar esse de caminhãozinho de bombeiro aqui. Só pra vocês verem como que fica legal. Vou colocar aqui. Preview. Vamos visualizar. Olha. Tá assim. Pode aparecer uma imagem no lugar aqui. Você pode colocar uma imagem no lugar. Já tá funcionando o link. Eita. Foi lá pro meu Instagram. Porque eu cliquei no link. Beleza. Vamos fechar. Recende link. Deixa eu atualizar a página. Que acabou não reconhecendo. Você sempre tem que atualizar a página depois que você verifica o e-mail. Tá? Você já precisa verificar o e-mail uma vez. Tá. Aí você vai adicionando os links aqui. Você já entendeu como funciona a esquemática, né? Só clicar em ADD link. Aqui eu cliquei em um outro sem querer. Num próximo vídeo, se você tiver interesse, eu ensino a fazer aquele um onde que vai as imagens. E do lado aparece. Você pode colocar produtos da sua loja. Imagens. Num próximo vídeo eu posso trazer pra você. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Agora vamos ao TikTok. Como colocar o link lá. Vamos clicar em Char primeiro. Vamos copiar o link. Vamos abrir o Tik Tok. Vamos ao meu perfil. Você clica em perfil. Tá? Você vai em editar perfil. Ah, se quiser já segue o meu TikTok aí. É arroba vlog falido. Tá? Vamos em editar perfil. E aqui vai ter web site. Website. Você vai clicar. Vai colar. Eu vou... Supor que eu já colei aqui, tá? Porque eu já tenho um. Eu não vou colocar esse outro que eu só tô usando pra teste. Você vai colar ele aqui. E vai clicar em guardar. Pronto. É só isso. Pra você fazer mais opções no Linktree. O Linktree tem muita opção legal. Tem enquete. Tem tudo que você imaginar. Então se você tiver interesse. Deixe nos comentários. Que eu trago um vídeo mais completo falando sobre o Linktree. Tá? E como usar ele da melhor forma. Gostou? Se inscreve no canal. Deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.